Olá meus amigos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você quer ver 30 artesanatos com galhos secos de árvores então prepare-se para apreciar lindas peças que vão repaginar todo o seu espaço confira algumas ideias bem bacana de artesanato com galhos secos que vão lhe trazer muita inspiração na hora de fazer o seu artesanato uma das coisas mais legais que o mundo de artesanato tem a oferecer e facilidade de utilizar uma enorme variedade de matérias-primas que vão ajudar você a fabricar lindas peças artesanais charmosas úteis e práticas um exemplo dessa matéria-prima é os galhos secos que oferecem opções para enfeitar toda a casa tanto no dia a dia como em ocasiões especiais hoje vim lhe trazer algumas ideias lindas e bem bacanas para fazer lindos trabalhos artesanais com galhos secos aí na sua casa e já lembrando você que ainda não é inscrito no canal e se inscreva deixe seu like seu comentário compartilhe com os amigos e lembrando a você que na descrição desse vídeo vou deixar um link de o passo a passo de como fazer um desses artesanatos você vai gostar muito então visite lá e assista e dá uma olhada nessas escadas feita com galhos secos o bom desse material você encontra na natureza e sem danificar as árvores e aí 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 aqui tem uma ideia mais bacana do que a outra Já lembrando você, não esqueça de acabar de assistir esse vídeo e correr lá na descrição do vídeo e assistir o outro vídeo do passo a passo de como fazer um artesanato com galhos secos. E aí, tá gostando? Comente aí nos comentários o que você achou dessas ideias de arte, pois espero que tenha gostado. E hoje eu já vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá e tchau.